Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, outro caso de assassinato e discriminação com base na orientação sexual pelo Talibã. A morte de Ahmed Saburi é apenas o mais recente de uma longa série de ataques. Muitos ativistas e grupos de direitos humanos alertam que milhares de pessoas estão se escondendo ou tentando fugir do país. A família e o namorado de Ahmed Saburi dizem que em agosto o menino foi detido em um posto de controle em Cabu e torturado por três dias antes de ser baleado. Saburi era um estudante de medicina de 22 anos da capital Cabu e foi morto em 5 de agosto, apenas por ser gay. O vídeo de sua execução foi então enviado à família que agora fugiu do Afeganistão para sua própria segurança. Abre aspas O Talibã matou Ahmed e enviou o vídeo para sua família e para mim, disse Bahar, namorado de Saburi. A família dele fugiu e eu me escondi, éramos um casal apaixonado, como qualquer outro no mundo. Mas o Talibã nos trata como criminosos, mataram o amor da minha vida e não sei como vou viver sem ele. Bahar, que é um nome fictício para proteger a identidade do rapaz, diz que também foi vítima de abusos e violência por parte dos estudantes do Alcorão. Recebi ameaças do Talibã e agora estou fugindo. Tenho muitos amigos da comunidade gay aqui no Afeganistão que também foram sequestrados e torturados. Fui preso pelo Talibã em agosto de 2021 e novamente em maio e em junho deste ano eu fui estuprado, espancado e torturado com choques elétricos. As imagens do assassinato mostram Saburi sendo baleado no pescoço e na cabeça por pelo menos 12 vezes. Organizações de direitos dos homossexuais no Afeganistão dizem que a escalada da violência levou muitos membros da comunidade a tentarem deixar o país, enquanto outros foram forçados a se esconder. Nemat Sadat, fundador do grupo gay, diz que o maior medo no Afeganistão agora é o de se tornar o próximo Ahmed Saburi. Esta tem sido a sua situação desde que o Talibã voltou ao poder. As notícias da morte brutal de Ahmed continuam a sobrecarregar nossa comunidade, mas não vamos deixar a vida de Ahmed passar em vão. Continuaremos lutando pelos direitos dos homossexuais afegãos de escapar da execução e viver uma longa vida feliz em um país livre. Em um e-mail do irmão de Ahmed, Hassed Saburi, ele confirmou que a família vendeu as duas casas no Afeganistão e foi para a Turquia. Abre aspas. Nós fugimos do Afeganistão por causa das ameaças e do assassinato de Ahmed, escreveu. Nós fugimos porque o Talibã vinha à nossa casa todos os dias para nos assediar e ameaçar. Bom, mais uma vez, já falei isso aqui várias vezes, outros assassinatos, gente fugindo, gente tentando fugir, na verdade. E a maior loucura disso tudo é que os outros países que recebem tão bem refugiados, não só do Afeganistão, como de outros países, acabam criando dificuldades para os homossexuais entrarem, aí tem que provar que é homossexual. Quer dizer, para os outros tudo bem, entra numa boa, às vezes até fica ilegal e depois acaba se legalizando. Para os gays, não, é muito mais difícil, não entendo isso. Bom, e a gente também não pode ficar criticando essa religião, afinal de contas, senão a gente vai ser chamado de islamofóbico. Fazer o quê, né, gente? Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.